Crie seu token com taxas muito baixas no pré-venda.finance Hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre este incrível projeto Fala gauchada pra lá de Bagual, pra aula de especial Gaucho está aqui novamente com vocês para estar apresentando um excelente projeto que vem por aí Na verdade o projeto já está há um bom tempo no mercado aí É o pré-venda.finance Ele é um site aí de criações de contrato, lançamento justo, stake e muito mais Aqui você pode estar fazendo o lançamento do seu token aí muito mais rápido Com segurança aí e com muita confiança Levando em consideração que ele tem seu bot anti-scan E a gente vai estar aí falando um pouco mais sobre este projeto Mas antes eu peço a vocês verem aqui no canal da Gaucho Se inscreva no canal, prende o dedo no like Dê aquela ajuda pro canal estar crescendo E a gente estar trazendo aí conteúdos, bons conteúdos Assim como pré-venda.finance Aqui na pré-venda.finance Vocês podem estar criando aí a sua pré-venda Criando o seu token, fazendo o seu lançamento justo Temos aqui um contrato totalmente anti-scan Vocês podem estar botando em stake aqui O seu token aí antes mesmo do lançamento E já conseguir estar tendo lucratividade E hoje a gente abriu um espaço especial aí né Pro grande parceiro nosso aí, o Luiz Aqui pro canal Ele vai estar explicando aí pra vocês Como funciona esse projeto, como funciona aí Pra você estar criando aí o seu token Fazer o seu lançamento justo ali E mostrar um pouco mais sobre esse incrível bot Totalmente antes que ali um bot aí De extrema confiança Muitos projetos já estão fazendo aí sua pré-venda Através aqui do pré-venda.finance E ao meu ponto de vista aí É um dos sites mais seguros que temos aí atualmente Vou deixar aí o Luiz dar a palinha dele aí E falar um pouco mais sobre o projeto dele aí Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Sou CEO aqui da plataforma do site pré-venda.finance É um site do Brasil, tá? Com o intuito de criar ferramentas para você Para criar o seu token Aqui você também pode criar o seu lançamento justo Sua pré-venda Criar também um stake, tá? Então tudo isso você consegue criar aqui na nossa plataforma De forma rápida, fácil e simples, tá? Aqui eu venho demonstrar pra vocês também O Multicarteira Que é o nosso último contrato E agora está na promoção Nesse mês de outubro, tá? Então de 0,29 Está por apenas 0,19 BNB, tá? Então aqui, ó Ele é Multicarteira Com o sistema de Antiboot máximo Ou seja Você consegue adicionar aqui Quantas carteiras você quiser, tá? E colocar a taxinha aqui do lado Ah, esse aqui Pra essa carteira eu quero 3% de taxa Pra essa carteira aqui eu quero 2% E assim por diante Isso proporciona a você fazer parcerias, né? E você falar com o cara, ó Quem vai fazer o marketing ali do seu projeto Ó, eu não tenho dinheiro pra te pagar Mas vou colocar a sua carteira aqui E você vai receber 0,5% direto na sua carteira do nosso projeto Você aceita, né? Enfim Então te abre um leque aqui De oportunidade de negociações, tá? Aqui a taxa também, ó Você pode, ó Quero taxa somente na venda, tá? Então está aqui, ó 15% na venda e 0 na compra Ah, quero na compra também Você consegue colocar aqui, tá? Vai ter dois botões aqui Um cinza de approve E outro amarelinho Que é esse daqui de criar Se tiver alguma dúvida Pode nos chamar aqui no Telegram, tá? Criando o TUC aqui na plataforma Você vai ter uma tela de edição Essa tela aqui Coisa que ninguém dá, tá? Então nenhum outro site Você tem uma tela de edição, tá? Aqui você vai poder editar a taxa Alterar a titularidade Colocar aqui uma carteira de isento de taxa, tá? Você fez uma parceria ali com alguém Ou então a sua carteira mesmo Uma outra carteira sua Você quer colocar ali como isenta de taxa Vai comprar, vai vender ali Sem pagar taxa nenhuma, tá? E você também pode tanto colocar como isenta E você pode remover Caso você faça parceria ali com algum parceiro, né? Que ficou ali te dar ajuda No chill, enfim Você coloca, combina com ele Faz uma Coloca uma carteira como isenta Se ele vacilar Você pode tirar aqui também A carteira dele como isenta, tá? Você tem aqui os botões também Da Metamask Da BSC, da Popoin Bloquear a trade Isso daqui é bem bacana, tá? Porque Se você criou o projeto E você vai fazer uma venda privada ali Vai mandar direto pra carteira ali Dos seus investidores Você vem aqui e bloquear a trade Ou seja Ninguém consegue adicionar liquidez Dentro da Pancakes E sacanear seu projeto Enfim Então não consegue fazer nada disso, beleza? Você tem aqui um botão também De renunciar ao contrato Sabe Quando renuncia Você não pode editar mais nada Mas caso você queira estar aqui E desabilitar o boot, tá? O anti-boot máximo A gente tem o robô mais eficaz Do mercado, tá? Que ele bloqueia Aquele robô que fica derretendo A sua liquidez Aquele robô sanduíche Que ele compra e vende No mesmo segundo Mas enfim Se quiser desabilitar Pode desabilitar aqui, tá? E de brinde Você ainda leva também O selo de contrato verificado O selo de contrato aqui Com o sistema anti-boot máximo E o selo de token auditado Isso fica sendo mais fácil De você ser aceito Lá no CoinMetCap e no CoinGecko Já que nosso site Já foi verificado lá por eles, tá? Então eles aceitam aqui Essa URL Você vai pegar essa URL aqui Vai fazer um cadastro lá com eles E vai falar que você já tem O token verificado Auditado, tá? E com o selo aqui de contrato também Com o sistema anti-boot, ok? Muito obrigado Qualquer dúvida A gente está ali no Telegram Como vocês viram É muito fácil Você estar utilizando A plataforma O site deles aí Para quem quiser Estar criando aí O seu contrato Ou fazer o seu lançamento justo Através aqui da plataforma Vamos lembrar Que ele está com um mega desconto Um desconto aí especial Se vocês forem lá E entrar em contato com ele E for criar o seu token aí Então atualmente Ele está com um desconto Bem legal aí Então entre em contato aí com o Luiz Temos aqui o Telegram deles Que você pode estar entrando Em contato direto lá com eles E trocar uma ideia Que eles vão estar Atendendo a vocês ali Sanando suas dúvidas Com o maior prazer Lembrando que eles têm O canal no YouTube Qualquer dúvida que vocês tiverem E querem um vídeo mais completo Você pode estar entrando No próprio canal do YouTube dele Aqui do Grande Luiz ali Que ele vai estar Explicando uma leva de vídeos Explicando um pouco Sobre a plataforma Sobre as pré-vendas Como funciona E assim vocês vão estar Sanando todas as suas dúvidas Quero desejar a todo mundo Um forte abraço Se inscreva no canal Prende o dedo no like Ative o sininho de notificação Para você estar a par Das notícias do canal do Gaúcho E até a próxima